A verdadeira Igreja de Cristo, a noiva, está tão rendida a Ele e a Sua Palavra Prometida, que a própria mente que está em Cristo está em você. Que diferença! E nós encontramos hoje que a Igreja Moderna e também a Igreja Espiritual estão ambas grávidas para dar à luz filhos. Uma delas, um nascimento denominacional, dará à luz seu filho, o Anticristo. A outra está grávida da Palavra de Deus e produzirá o corpo, o corpo completo de Jesus Cristo, que é a noiva. O corpo de Cristo não está completo ainda. Quantos sabiam disso? O homem e a mulher são um. E Cristo é um corpo, a Palavra. A noiva terá de ser o restante desse corpo. E os dois juntos formam o corpo novamente. Como Adão foi no princípio. O homem e a sua esposa são um. Agora ela, a verdadeira noiva, tão rendida a Ele, que não usa nenhuma mente própria. Sua mente, naturalmente, é a sua vontade. E sua vontade é a sua palavra. Ao invés de atrair o povo, Cristo vindica a sua palavra, o que atrai o povo. Porém, a Palavra de Deus atrai a noiva de Cristo. Enquanto a verdadeira noiva Atrai a atenção de Deus, por guardar a sua palavra. Agora note. Agora notemos Cristo. Você diz, Bem, agora, espere um minuto. E esta beleza de que o irmão está falando? A Bíblia disse, em Isaías 53, 2, que quando Jesus veio, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Está certo? Nenhuma beleza víamos. Se Ele tivesse vindo na beleza mundana, como Satanás está hoje, o povo teria se aglomerado em torno dEle e o aceitado da maneira que aceitam a igreja hoje. Eles teriam crido nele, recebido-o, como recebem Satanás hoje. Certamente que teriam. Porém, Ele não vem nesse tipo de beleza. Mas Vem sempre na beleza do caráter. Ali, Cristo não foi um homem bonito. Grande, forte, vigoroso. Deus não escolhe esse tipo. Está vendo? Nós escolhemos pela vista. Deus escolhe pelo caráter. Caráter. Nunca houve um caráter como Jesus Cristo. Ele vive em você e o manifesta. Nós vemos que é verdade. Não é a beleza mundana dEle que atrai sua noiva. É o caráter dEle. O caráter da igreja que Jesus procura. Não onde estão grandes edifícios. Onde estão grandes denominações. Onde está grande número de membros. Ele prometeu ser reunido. Onde quer que dois ou três estejam reunidos. Exatamente. Exatamente. Aí é onde o verdadeiro crente repousa suas esperanças. É sobre essa palavra de Deus sendo vindicada em verdade. O que é? Escolhe pela sua palavra. Não um grupo amante do mundo. Eles detestam isso. Não é de admirar que ela esteja divorciada dEle. Porque perdeu a revelação dEle. E não a tem. Ele não se interessa por ela. Pela maneira que ela age e faz. E quanto desta bobagem mundana tem. Ele está procurando o caráter dela. O caráter de Cristo. Agora, só um momento agora. É isto. Ele escolhe uma noiva para refletir o seu caráter. O que as igrejas modernas de hoje certamente falham em seguir seu programa aqui em um milhão de milhas. Porque negam que isto seja verdade. Assim como poderia ser. Agora, Ele está esperando pelo dia em que essa noiva esteja formada. Hebreus 13,8 Exatamente como isto era. Como Ele foi. Tem de ser a mesma carne dEle. Mesmo os ossos. Mesmo espírito. Tudo o mesmo. Exatamente construída. E esses dois, então, se tornam um. Até que a igreja se torne isso. Eles não são um. O caráter dEle, a palavra para esta era, tem de ser moldado. Ela tem de ser moldada como Ele é. ou José, Mas o Seno